Naruto é com toda certeza uma das obras mais amadas pelo público brasileiro, sério, a obra de Naruto com toda certeza é a obra que mais impactou o mundo dos animes aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer que junto com Dragon Ball, Naruto foi um dos principais responsáveis pelo público de animes começar a crescer aqui no Brasil. Eu mesmo comecei a assistir o universo dos animes por causa de Naruto, basicamente Naruto foi a porta de entrada para mim começar a assistir os animes e provavelmente para você que está aqui também. E rapaziada eu trago uma ótima notícia para você que assim como eu gosta da obra de Naruto, novos conteúdos de Naruto finalmente estarão chegando na plataforma da Netflix. São diversos novos conteúdos de Naruto sendo lançados na Netflix já faz um bom tempo, na verdade nem me lembro quando foi a última vez, acho que foi ano passado, que teve algum lançamento novo de Naruto na plataforma e agora finalmente teremos novos conteúdos sendo lançados. E ó, não é só Naruto não tá? O universo de Boruto, o filho do Naruto também estará recebendo novos conteúdos, inclusive são mais de 150 novos episódios sendo lançados. Então você aí que ainda não assistiu o anime do filho do Naruto, essa é sua oportunidade, é uma grande leva de novos episódios que estarão chegando na plataforma. Se você quer entender tudo sobre esses novos lançamentos de Naruto e Boruto, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você tá esperando? Já se inscreve aqui embaixo. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então você aí que quer sempre estar por dentro de todas as novidades, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro, também gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Vocês aí que ajudam mensalmente o canal, muito obrigado a todos vocês e ajudem esse canal a continuar. E é claro, se você também quer ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Então se você quer se tornar membro, eu te espero lá no grupo. E agora sem mais delongas, vamos para o lançamento. E bem rapaziada, como eu falei para vocês, já faz um bom tempo que foram lançados novos conteúdos de Naruto na Netflix. E agora finalmente temos novos conteúdos chegando na plataforma para poder dar aquela reavivada para os fãs de Naruto que estão aí sem novos conteúdos faz muito tempo dessa vez. Só foi conteúdo bom, só foi conteúdo bombástico. Mas antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre o lançamento de Boruto. E bem rapaziada, a Boruto vai estar recebendo mais de 150 novos episódios. Para ser mais exato, foi cadastrado no sistema interno da Netflix do episódio 53 até o episódio 225. Ou seja, são muitos episódios mesmo. Na verdade, se eu não me engano aqui, a Netflix vai estar zerando o Boruto. Basicamente todos os episódios que existem de Boruto estarão cadastrados na Netflix. E rapaziada, esses episódios já foram cadastrados no sistema interno da Netflix. E isso significa que está tudo pronto para ser lançado. Só falta a Netflix realmente colocar uma data exata e disponibilizar todos esses episódios para o público. E essa ação foi muito boa justamente porque até o momento da gravação desse vídeo, a única plataforma que tem todos os episódios de Boruto dublado, se eu não me engano, é a Pluto TV e talvez a Crunchyroll. Eu não sei se na Crunchyroll está dublado, mas eu sei que na Pluto TV está até esse episódio aí 225 dublado. E até agora, só a Pluto TV tinha esses episódios. E finalmente, a Netflix tomou a dianteira e finalmente vai estar lançando, finalizando o anime de Boruto. Pré-timeskip, porque depois disso aqui tem o timeskip e tem o novo Boruto de Pudence, como todo mundo fala. E falando mais especificamente sobre o anime. Por mais que o Boruto seja um anime muito assim, né, cheio de haters, eu defendo o Boruto porque eu sei que é um anime que no início ele é bem chatinho mesmo, mas com o passar do tempo o anime fica muito bom mesmo. Então se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu e dropou no início porque achava muito chato, eu recomendo que você realmente continue o anime, porque eu garanto que ele fica muito bom mais para frente. É tipo o Black Clover, começa um pouco chato, mas depois que o personagem vai amadurecendo, o anime realmente fica muito bom. Então se você ainda não assistiu, corre para assistir. E bem rapaziada, agora vamos para o lançamento que mais interessa, o público que clicou nesse vídeo. Vamos para os novos lançamentos de Naruto. Enfim rapaziada, terão três novos lançamentos de Naruto, né, porque foram três novos filmes que foram cadastrados no sistema interno da Netflix. E rapaziada, esses foram simplesmente os três melhores filmes de Naruto. Sério, se você ainda não assistiu esses filmes, você está perdendo muita coisa. Mas agora que a Netflix já cadastrou no seu sistema interno, logo logo, eles vão estar disponíveis para todo o público para você poder assistir. E rapaziada, os três filmes que estarão sendo lançados de Naruto serão Naruto The Last, Boruto, o filme, e Naruto Shippuden 6, o caminho ninja. Ou seja, os três últimos filmes que faltavam a Netflix postar, finalmente ela vai lançar e agora a obra de Naruto em questão de filmes vai estar completa. E rapaziada, eu não sei se você já conhece, mas tanto o filme The Last quanto o filme do Boruto, mano, esses filmes são muito bons mesmo. Assim, pensando em questão de animes assim, tipo, todos os filmes de animes que eu já vi, com certeza o filme do Boruto e o filme do Naruto The Last estão na lista dos que eu mais gostei, porque sério, esses filmes são muito bem feitos mesmo. E já estava na hora, né, já faz muitos anos que eles foram lançados. Eu não lembro se eles já fizeram parte do catálogo da Netflix, mas enfim, esses filmes já deviam estar na Netflix há muito tempo. Porque eles realmente são muito bons e são os melhores filmes de Naruto. Simplesmente não fazia sentido a Netflix lançar todos os filmes e deixar esses de fora, deixar os melhores de fora. Mas finalmente, ela está correndo atrás e vai lançar eles em breve. Assim que sair a data desse lançamento, tanto dos filmes de Naruto quanto do filme de Boruto e os episódios de Boruto, eu vou trazer um vídeo aqui avisando a data oficial. Então já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mas agora, eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Está ansioso para esses lançamentos? Qual o melhor filme de Naruto na sua opinião? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever. Como eu falei, toda semana eu trago vários vídeos com novidades sobre diversos animes. Então se você quer sempre estar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Vocês ajudam demais esse canal a continuar. E se você também quer ajudar o canal, se torne membro e eu te espero lá no grupo da WhatsApp. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!